bom dia pessoal muito bom dia a todos vocês como é que vocês estão me graças a Deus está tudo bem primeiramente agradecer a Deus todos vocês que me acompanha estiver chegando agora seja todo bem-vindo aí no canal do Antônio Mendes Fedeiro se não for inscrito se inscreva deixe o joinha ative o sininho para chegar na notificação dos vídeos só tenho que agradecer a Deus e a todos vocês que me acompanha estiver chegando no meu canal já chegando agora pessoal o vídeo de hoje olha como é que tá ficando a casa aqui ó as paredes já tá ficando alta graças a Deus ela tá bem adiantada né eu sei que ele já tá ficando um rapaz muito feliz da minha vida tudo de bom cantou para você Deus abençoe você sua família e a todos né sempre Deus vale menos caminho da gente né nunca deixe fazer nada só tem que agradecer a Deus que nosso pai poderoso e os inscritos que tá se inscrevendo chegando aí no canal para agradecer todo santo dia mas eu vou virar aqui a cama vou mostrar a vocês passo a passo e aí pessoal ó como já vai ali ó aqui já tá com cinco fiadas daquele lado ali ó já vai muito bom ali ó e aqui né vou terminar restante ali esse outro lado aqui já vai com oito oito fiadas também ali ó vai com oito fiadas faz muito bacana mesmo graças a Deus e bom não eu vou fazer um pôr do vinho ainda porque tá com o dente chamada ainda rancor distraiu o dente e mais o dente ele tá inflamado mas ele tá tomando remédio e logo logo vai tá aqui mas eu de novo se Deus quiser vou dar continuada aqui nessa nesse restante serviço aqui pegar para frente para depois eu fazer isso aqui ó tem que fazer isso aqui todinha para correr linha lá para trás atrás no fundo e aqui na vai lá na frente correr linha também aqui que aqui vai ter a porta da frente a janela entendeu pode ser uma porta uma janela eu não sei que vai ter ali eu tô já um pouquinho ó e aqui tá ficando assim ali já tá altura de janela aqui ou ventania gostosinha frio hoje esse que daqui para machado já frio né e aí hoje vamos adiantar serviço e as cigarras tão cantando os animais ali ó hoje a cigarra amanheceram disposta graças a Deus não é assim mais um dia de trabalho e aqui tá a chaca dele aqui o terreno dele com aqui ó e achar que nós vamos fazer uma chaca de vinho graças a Deus né e só agradecer a Deus né assim todo santo dia e a frente aqui eu tô aqui na frente da casa e a frente e a chegada tudo isso vai ser show de bola né e aí tá ali e vamos pôr de vinho beleza bom dia sim e aí a massa já tá pronto né o rapaz o bicho é de enrolado e João tá lá né recuperando é só aqui a paredão mas logo logo ele tá aqui mas eu não se Deus quiser olha aí vai lá com oitfiada um lado aqui já tá com oitfiada aí pra cima vai ter os vinte ouzinhos dos banheiros desse lado aqui não vai ter janela janela do outro lado entendeu que essa casa não vai ter varanda essa casa vai ser a parede a coberta vai vir só tem na metade não tem varanda e sempre dando início aqui devagarzinho o nosso serviço né a caixa da água aqui ó faz por água graças a vaga né e sempre aqui ó nós vamos nessa trabalhada o fengueiro e vamos chegar lá se Deus quiser eu vou tá lá para aquele lado de lá e a caixa dele tá ali e é é isso pessoal eu tô com nada aqui e vou mostrando vocês que eu vou fazer hoje aqui devagarzinho beleza é tudo tá só mais outra vez já levantei agora aqui aqui nessa cabeça aí agora vou correr as cinco carreiras de coro aqui é uma janela do quadro essa janela do quadro vai ficar aqui desse lado e ali para tudo isso vai ter que colocar outro lado desse meio aqui aí quando eu levantar aqui já marca a janela do quadro com uma cabine coloco uma canção de três anos eu tô levando oito fiar aqui eu deixo oito fiar das paredes aqui e aí eu vou levantar aqui e aí eu vou correndo a linha quando eu correr a linha aí depois a gente tá me fechando esse pedaço aqui esse meio aqui e fecho aqui no quadro aí o quadro já fica fechado a porta do quadro ali já tá ali aí só vou só fechando ali não me vai que a outra porta tá aqui para cá né ah é com certeza aqui tá mais meados dentro de baixo melhor pouca coisa também né mas tô se recuperando aos poucos com certeza logo eu tô aqui mais um né com certeza se Deus quiser ai feliz se Deus quiser tô aqui fazendo raiva de novo valei valei então é isso pessoal é assim que eu tô trabalhando devagarzinho aqui aos poucos a obra tá indo pra frente se Deus quiser ó tá indo adiantada tá bem adiantada mesmo agora só atrasou um pouco o meu da sapato que nós tava trabalhando a sapato não era João? ah foi aí sapato sempre atrasa mas graças a Deus já tá toda ponteadinha tá todo no jeito tá dando muita parede já e daqui para sexta-feira se Deus quiser e aqui é o o sogro do João que tá na vaga dele pequeno podinho aí ele veio ele arrumou o chapéu preto entendeu pessoal? vou mostrar pra vocês passo a passo beleza? aí pessoal aqui ó a carvogada de Nossa Senhora do Bogunseio diretamente de Bogunseio a Arapiraca todo ano acontece essa carvogada com a coisa mais linda do mundo viu? vai ali Nossa Senhora acompanhe todos os cavaleiros Deus quiser com o fendido olha lá no vale na frente olha como é bonito muito lindo demais grande carvogada grande carvogada olha olha meio pouquinho em cima um monte isso olha para ter filma bem perto olha pessoal aí passando todos os cavaleiros todo ano todo mês todo finalzinho de janeiro dia 30 de janeiro esse passo aqui vai chegar no dia 4 de fevereiro em Arapiraca olha todo mundo os cavaleiros voam com Deus Nossa Senhora sempre acompanho vocês no canto que vocês tiverem essa viagem siga essa viagem os cavaleiros aí passando né no canto no canto ele vem sempre passando todo mundo e o pessoal ouvindo uma música ali olha muito bem olha olha tem mais descendo ali ó tem mais descendo ali ó tem mais descendo ali ó show de bola que turma bonita essa aí agora atrás essa turma aqui atrás foi bonita viu olha é para ser tudo assim um pertinho dos outros outros né né olha como é lindo ó lindo mesmo olha muito gostoso olha tem um vento agora só vento ali ó olha mais viatura uma na frente outra atrás viu olha aqui é assim aí é bem ganhado uma não vem dois olha outra uma na gola vem pouca olha 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 a polícia militar de alagoas ali é a bolança ali é a bolança vou passando aqui ó olha ali é a bolança porra ali é o apoio né é só valeu e aí pessoal e aí pessoal o horário são a janela do 4 a janela do 4 lá e duas janela aqui na na garagem né ele pediu duas janelas na garagem ele queria dividir o meio mas não tinha como eu dividir o meio aqui muda as colunas entendeu então divida o meio das coisas da janela e eu vou falar para ele que não tinha como dividir muda as colunas entendeu que tem as colunas não tem como aí botei uma ali e outra lá a primeira do mundo e aqui a tarde acabei acabei o resto da tarde ali acabei o resto da tarde ali e o resto da tarde aqui ó pronto essas carreiras aqui que já tem que subir essas carreiras aqui para ir amarrando vamos ir fechando vamos fechar essa parede do quarto da manhã amanhã não amanhã ninguém pode amanhã só sexta-feira agora que o João não pode a gente tá com dentro do o ramado não tem como trabalhar e o seu pivão não vai poder vim que vai para o conselho tem umas coisas para resolver aí só pode na sexta na sexta-feira do nosso trabalho se Deus quiser né aí aí aqui vou fazer esse pé direito aqui de novo subir aqui o aqui o pé direito aqui ó subir esse lado aí fechar aqui fechar aqui já vou deixar já a altura certa de as outras fiadas aqui dessa parte aqui e assim tá ficando a casa nosso amigo cantor Jossival Jossival né tem um canal lá no outubro lá vem como eu já esqueci tá o nome do canal dele mas ó tá ficando bacana mesmo show de bola quando fechar essa parte aqui nas outras fiadas tem que tá enchendo as colunas também tem as colunas para encher ali ó aí tem que vir para aqui encher essa daqui fazer essas pares de banheiro aqui tudo isso para encher nas colunas aí com muito tempo não fiz pouco de vez que eu fiz já fiz muita coisa por quê porque olha tem muita amarração tem coluna para enchendo não pode encher as paredes altas demais tem que estar enchendo então já encher essa hoje não vou encher a pessoa encher amanhã da tarde ela se eu conseguir encher ela amanhã à tarde vai amarra nas paredes entendeu e assim tem que ser acordo dos serviços que eu vou refazendo aos poucos vai fazendo aos poucos vai enchendo logo porque vai amarrando as paredes mas as paredes não ficar solta então pessoal aqui foi mais um dia só agradecer a Deus e agradecer a vocês que acompanha o canal de Antônio Mendes Pedeiro e aí pessoal esse foi mais um dia de serviço graças a Deus Deus abençoe a todos e aí pessoal sempre Deus o nome nosso caminho com um chapéuzinho na cabeça quando só mas ele tá pequeno tem que arrumar uma outra mais maior para cobrir o pescoço aqui né e o brilho dos braços também ó porque aí só tá muito quente né pessoal só tem que agradecer cada um de vocês que me acompanha estiver chegando agora seja todo bem vindo aí no canal de Antônio Mendes Pedeiro tudo de bom Deus abençoe a todos mais um dia de saúde paz felicidade a todos que me acompanha vou ficando mais por aqui mais outro dia de vídeo outro dia de gravação outro dia de trabalho tá ficando aí atrás vocês estão vendo aí atrás ó como é que tá ficando entendeu tem fim de Deus logo logo ela está coberta a casa do nosso amigo Jorge Val acho que é assim o nome dele se não me engano então fique todo com Deus e até o próximo vídeo não esquece não deixa o joinha se inscreve no canal ativa o sininho para chegar a notificação do vídeo pessoal tchau até o próximo vídeo se Deus quiser